O meu grande amor Enchia meus olhos de amor e desejos Adoçava meus beijos, parecia uma flor O meu grande amor, sabia entender todos meus sentimentos Lia os meus pensamentos, nos momentos de dor O meu grande amor, parecia uma santa, uma louca Mordendo meu corpo e eu me atirando sem medo no fogo Daquele olhar se entregando pra mim O meu grande amor também respirava a vida comigo Mas toda paixão tem amor e perigo Nem vi que os meus sonhos chegavam ao fim Até que um dia alguém te levou Pra nunca mais voltar Outra paixão teu sorriso tocou E fez nossa história mudar Talvez esse cara O simples capricho te ame uma vez Só uma aventura, um beijo roubado Nem mesmo você sabe o mal que me fez O meu grande amor, parecia uma santa, uma louca Mordendo meu corpo e eu me atirando sem medo no fogo Daquele olhar se entregando pra mim O meu grande amor também respirava a vida comigo Mas toda paixão tem amor e perigo Nem vi que os meus sonhos chegavam ao fim Até que um dia alguém te levou Pra nunca mais voltar Outra paixão teu sorriso tocou E fez nossa história mudar Talvez esse cara O simples capricho te ame uma vez Só uma aventura, um beijo roubado Nem mesmo você sabe o mal que me fez Nem mesmo você sabe o mal que me fez Até que um dia alguém te levou Pra nunca mais voltar Outra paixão teu sorriso tocou E fez nossa história mudar Talvez esse cara Talvez esse cara O simples capricho te ame uma vez Só uma aventura, um beijo roubado E fez nossa história E fez nossa história Não esqueça de deixar